E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pronto, Valcouto aqui, novamente, para falar com vocês. Chovendo de... chovendo de mensagens nos meus stories, Valcouto, você errou a previsão, você disse que a Mane e o Davi, que eles estavam juntos. Gente, quando eu joguei as cartas, as cartas mostravam para mim, eles juntos. As cartas me mostravam o Davi e a Mane juntos. E eu posso dizer para vocês, e eu posso dizer a você que está do outro lado, você que está me seguindo. O que o Davi está passando, o que o Davi está atravessando, esse momento que ele está atravessando, ligado a Mane, ou a Mane ligada ao Davi, é passageiro. Podem acreditar no que eu estou falando. Quem lembra, quando eu fui na revista Caras, que eu disse lá na revista Caras, que eu vi a separação para o Davi e a esposa? Vocês se lembram disso? Quem lembra disso? Ainda ontem, eu disse que é um momento em que eu não vi os dois separados. E continuo afirmando. É um momento em que eu não vejo essa separação. Eu continuo frisando o que eu disse. Eu não vejo eles separando. Eu não vejo que este é o momento em que o Davi e a Mane, eles possam se separar. Não. Muita conversa, muita conversa desencontrada, muita conversa desencontrada, gente. Muita conversa desencontrada em relação ao Davi, em relação ao Davi e em relação a Mane. Muita conversa desencontrada. Mas, eu posso afirmar vocês aqui, de todo o meu coração. Estou falando de todo o meu coração mesmo para vocês aí, tá certo? Que essa separação do Davi com ela, isso é passageiro. E eu vou pedir mais ainda. Não caiu a máscara de ninguém, amada. Não caiu a máscara de ninguém. Quem assistiu o Davi hoje, ao vivo, na televisão, viu que o Davi disse que ele ainda estava casado e que ele estava com a Mane e que eles iriam se casar. O que eles estão atravessando é por um momento muito difícil. É muito difícil a gente ver uma mulher triste, muito complicado, quando nós vemos uma mulher triste, se passando por um momento delicado como esse, como ela mesma disse na mensagem dela, que ela está se sentindo objeto de partilheira. Isso realmente é muito triste. É muito triste. Só que eu volto a frisar para vocês e vou deixar essa live gravada. Porque quando eu falo uma coisa, quando eu falo, eu vá oculto. Eu não fujo do que eu falo. Eu não fujo do que eu estou falando para vocês. E isso é de forma nenhuma. Eu não vejo essa separação. Eu não vejo essa separação. Não vejo, não vejo, mas eu não vejo mesmo essa separação. Eles podem ficar distante um do outro por algum tempo. Agora, se separarem, eu não vejo isso acontecendo. Pode ser, talvez, que lá no futuro, lá no futuro, eles possam se separar. Mas nesse momento, pode haver um distanciamento entre eles? Pode haver um distanciamento entre a Mane e o Davi? Pode. Até pode. Mas eu não vejo a separação entre eles. De forma nenhuma. Então, eu vou pedir para você que é meu seguidor. Para você que gosta do Val Couto. Que você que... Que tem carinho por mim. E que segue o Val. Que começou a me seguir. Desde o Big Brother. Ou começou a me seguir através da revista Caras. Eu vou pedir para você. Não para de me seguir, não. Esse vídeo que eu estou gravando aqui agora. Esse vídeo que o Val está gravando agora para vocês aqui. Estou ao vivo. Eu estou ao vivo agora. E esse vídeo, ele vai ficar aqui na minha página. Eu não vejo essa separação, gente. De maneira nenhuma. Ela pode estar passando por um momento muito triste. Acredito que esteja realmente passando pelo momento muito triste. Porque o que ela acabou de postar agora, há um tempo atrás, na página dela. Realmente é algo muito triste. É algo triste. Quando brincamos com o sentimento de uma mulher. Todas as mulheres se revoltam. Todas as mulheres se revoltam. Todas. Todas as mulheres se revoltam. Eu vi mulheres famosas. Aí eu não vou citar nome. Que apoiaram demais. Que apoiaram demais o Davi. E que agora está revoltadíssima com o Davi. Então eu quero dizer para todos vocês que estão aqui acompanhando eu agora. Eu não vejo, gente. Eu não vejo de verdade. Que esse relacionamento deles vai chegar ao fim. Não vejo. Não vejo, não vejo, não vejo de forma nenhuma. Que esse relacionamento deles pode vir chegar ao fim. Não. Não vejo, não vejo, não vejo. Eu estou falando para vocês do fundo do meu coração. Jamais eu iria abrir uma live. Brincar com o sentimento humano. Ou qualquer outra coisa. Jamais. Você que está aí do outro lado. Gente, uma coisa. Ele acabou de sair do Big Brother. A gente já acompanhou ele lá no Big Brother. Agora, é uma coisa tão pessoal a vida dos dois. Vocês concordam comigo? A vida tão pessoal deles. Eles precisam. Eles precisam. Os dois precisam. Saber como lidar com essa situação. Eu também estou seguindo a mãe. Eu também estou seguindo a mãe. Estou seguindo ela. Eu desejo muita sorte na vida dela. Que ela tenha muita sorte. E eu também desejo do fundo do meu coração. Que Deus abra o coração do Davi. Para que o Davi possa compreender o desígnios de Deus na vida dele. Se ele realmente é um homem de Deus. Ele vai perceber. Ele vai perceber que a Manny fez muito por ele. E que eles juntos. Pode ser um casal muito feliz. Idade. Para você que está falando que ela é mais velha que ele. Idade, meu amor. Idade não resolve nada. Idade é números. Ela é mulher. É uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher muito bonita. E eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. De que Deus vai prover muita coisa. Deixa passar, gente. Deixa passar. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Vocês vão voltar aqui nesse vídeo. E vai falar. Val, bem que você disse que os dois iam voltar. E eles vão voltar. Tá bom? Beijo carinhoso. Uma excelente noite de sábado. Com o papai do céu. Abençoe a vida de cada um de vocês. Eu amo vocês poderosamente. Tá? Que a Nossa Senhora de Fátima. Que Nossa Senhora Aparecida. Que todos os mentores espirituais estejam abençoando cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.